Para não ter dúvidas, estou começando o vídeo com a moeda mais rara de um cruzeiro dessa série, que é a moeda de um cruzeiro da cana, a moeda, veja bem, preste bem atenção do ano de 1983. A segunda mais valiosa é a de 1985. O que essas moedas têm? Uma eu já falei que é a mais rara de todas. Essa aqui, você vê que eu girando o anverso da moeda, essa de 1985, é a única que está aqui escrito, todas estão da cana, mas essa aqui está escrito açúcar, alimentos para o mundo. Então essa aqui de 1985 é uma moeda especial cunhada para os 40 anos da faula. Ela faz dupla com a moedinha de cinco cruzeiros do café. Até aí, deu para entender? Agora, outra coisa que eu tenho que explicar para vocês. A gente está falando das duas moedas mais raras da série. Eu estou mostrando aqui, ao vivo aqui, a cores, na palma dos dedos, uma moedinha tão pequena para vocês entenderem que essas duas moedas são as únicas moedas da série que são procuradas por colecionadores. Todo dia no meu vídeo tem gente aí, ó, preciso de comprar a moeda de 85 para compor a coleção. Preciso de uma moeda de 83, quem tem para vender? Aí, poxa, as pessoas querem vender as moedas com a tiragem altíssima que todo mundo tem. Então tem moedas que, né, de 100 pessoas que querem vender, talvez uma ou nenhuma vai conseguir um contato. Agora, bota essas duas moedas aqui. Já tem gente, você não precisa nem oferecer, já tem gente caçando essas duas moedas de um cruzeiro da cama. Eu vou mostrar a quantidade de tiragem, vou mostrar todas as moedas. Antes, vocês têm que entender o seguinte. Essas moedas foram com a de entre 1979 a 1985. Então foi assim, ó, olha só, 1979, 1980, 1981 e 1982. Essas quatro primeiras moedas aqui, dificilmente você vai conseguir comprar, porque são moedas com a tiragem altíssima. Moedas que tiveram juntas mais de 2 bilhões de moedas. Então é muita moeda. Então, essas moedas você costuma encontrar pela rua. Você vai cavar um, capinar um quintal baldio, as pessoas acham lá onde eu moro, as pessoas me levam lá para casa. Ah, que achei um montão de moedas. Tem pessoas que têm quilos dessa moeda. Eu tenho lá em casa, devo ter uns 3 quilos dessa moeda aí. Porque quando as pessoas doam moeda para mim, essa é uma que mais vem. As pessoas querem se livrar dessas moedas. Então dificilmente você vai conseguir vender uma dessas moedas. Eu sou bem claro, sou franco. Essas moedas você só consegue vender se elas tiverem assim, reverso horizontal, reverso invertido, algum defeito que chama tensão de colecionador, que seja uma moeda diferenciada. Ah, mas a minha é novinha, bonitinha. Não interessa. Moeda de altíssima tiragem vale quase que nada. Agora, se você tem essas daqui, a de oitenta e quatro nem tanto. Porque a de oitenta e quatro a tiragem também foi alta. Sessenta e dois milhões. Vou mostrar logo aqui direto, no catálogo. Então aqui, de setenta e nove, quinhentos e noventa e seis milhões. Ninguém vai comprar de você. É muito difícil. A de oitenta, mesma coisa. Seiscentos e noventa milhões. Aqui, ó. Quinhentos e sessenta milhões. Trezentos milhões. De oitenta e quatro, sessenta e dois milhões. Ah, cadê de oitenta e cinco, professor? Tá cá embaixo. Ela é separada. Dez milhões de peças. Dez milhões. Agora a diferença. Dez milhões para quinhentos e noventa e seis, seiscentos e noventa milhões. Então, a diferença cai muito. Então, é uma moeda que... Ó, dez milhões. Somos duzentos e dezesseis milhões de brasileiros. Então, uma moedinha difícil de encontrar. Não é uma moeda rara nem semi-raria, mas é uma moeda bem escassa. Você não encontra em qualquer lugar uma moeda dessa. Para começar, ela saiu para o mundo todo, que é uma moeda comemorativa da FAO. Um cruzeiro da FAO de 1985. E essa aqui de oitenta e três foi a moeda que não circulou. A tiragem de cem mil, só que vazou alguns sachê. E agora todo mundo é desesperado atrás dessas moedas. Eu vou mostrar aqui no canal. Tem um amigo aqui que ontem procurando essa moeda. Se entrar no meu canal, no vídeo de dez moedas de raiva do Brasil, aqui, ó, nos comentários, está aqui, ó. Amigo, eu preciso de uma dessas moedas de um cruzeiro de 1983, tá? Ele tem duas coleções completas e falta. Essas moedas aqui, a moeda de 1983. Aqui ele refez. Não, eu preciso de duas moedas de 1983. Vou entrar nesse vídeo aqui nos comentários, está o nome dele aqui, né? Valdeci. Eu vou ver no outro que aparece melhor. Está aqui, ó. Valdecir Lurante. Tá? Preciso de duas moedas, essa de 1983. Então, eu estou fazendo aqui, ele apareceu no canto, eu estou fazendo um comercial para ele aqui. Então, quem tiver essa moeda, entra lá nos meus comentários, procura ele lá. Ele tenta entrar em conta, se você tiver a de mil, ele quer essa aqui, ó. Essa aqui que ele quer. Não adianta você chegar e entrar em contato com a pessoa. Ah, eu tenho duzentas moedas de oitenta, eu tenho cem moedas. Ele tem tudo isso. Ele não tem essa aqui. Ele não tem essa aqui. Muita gente, 95% dos coleções, não tem essa moeda. Então, se você tem para vender essa moeda, eu vou apresentar os valores. Ela ainda não tem muita demanda, porque muita gente não sabe que existe algumas moedas dessa Brasil afora. Porque nos catálogos traz como uma moeda que não circulou. Então, uma moeda que não circulou, não era para ter em lugar nenhum. Mas vazou alguns sachês aí, e apareceu algumas moedas, e elas estão sendo vendidas. Muita gente não se deu conta do valor dessa moeda ainda. Então, ainda é um valor acessível ainda. Eu mostrei a tiragem, agora vou mostrar os valores. As demais valem, em média, cinquenta centavinhos. Mas ninguém ama, ninguém vai dar cinquenta centavinhos. É muito difícil. Já a de tiragem baixa, de oitenta e três, ela vale, em média, sessenta reais uma MBC, oitenta soberba. Ela está sendo vendida, é uma flor de cu e novinha, cem reais. Como ela não circulou, a maioria delas está entre soberba, que às vezes a pessoa tira do sachê, às vezes deixa cair no chão, mas não tem MBC. Está tudo entre oitenta e cem reais. A de oitenta e cinco, aqui, dez milhões, ela vale entre cinquenta e oitenta reais. Teve a moeda à prova, que vale entre duzentos e vinte e quatrocentos e cinquenta reais. Mas também teve as moedas-provas de mil novecentos e setenta e nove, oitenta e oitenta e um também. E aqui abaixo, algumas, reversa horizontal, de setenta e nove, oitenta, oitenta e oitenta e dois, que vale, em média, cinquenta reais. E reversa invertida de oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta reais. Ah, mas tem moedas antigas aí que valem cento e cinquenta, duzentos reais, mas devido à tiragem alta, que às vezes, mesmo o reversa horizontal, mesmo o reversa invertido, depende da quantidade de tiragem das moedas. Então, moedas com tiragem muito alta, e muitas saíram reversa horizontal e reversa invertida. Mas já é uma graninha extra, quem tiver essas moedas, reversa horizontal ou reversa invertida. Já a da FAO, de oitenta e cinco, uma reversa horizontal, como é que já muda? Porque a tiragem foi baixa, ó, duzentos e cinquenta reais, uma moeda reversa horizontal à direita, uma de a da FAO. No caso, é essa aqui, ó, moeda, ó, essas que eu falei pra vocês, elementos para o mundo. Então, essa aqui, reversa horizontal, já vale duzentos e cinquenta reais. E essa aqui, de mil novecentos e setenta e nove, é a moeda boné, né, rotacionada, nível três, dependendo do estado de conservação, pode chegar a mil reais, uma moedinha dessa. Chamadas aí, disco descentralizado, boné, tá entre cem a dois mil, mas como essa aqui teve uma tiragem muito alta, eu calculo, não tá o valor separado, mas entre trezentos e mil reais, a moeda dessa de mil e setenta e nove. E aí, tá aí, as moedas mais caçadas, é de um cruzeiro da cana. A primeira, moeda de mil e setenta e três, depois a moeda de oitenta e cinco, essa aqui cem mil, essa aqui dez milhões, e reverso horizontal à direita. Obrigado a todos pela atenção, aquele abraço, e até o próximo vídeo, pessoal. Se gostou, deixe o like, deixe seus comentários, quem não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho, para receber a notificação de todos os vídeos. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.